Boa tarde, pessoal. Quem aí está curtindo as férias e quem ainda não está de férias? Como estão as expectativas? Pessoal, em breve terá início mais um semestre letivo do IFES. Estou aqui hoje na reitoria para desejar um excelente retorno a todos os nossos alunos, professores e técnicos administrativos. A cada semestre, vocês trazem ainda mais orgulho à nossa instituição. Aproveito também para dar boas-vindas aos alunos ingressantes, que vão começar sua jornada aqui no IFES. Vocês já são parte da nossa história centenária. E tenho certeza que também ajudaremos a vocês a escreverem suas próprias histórias. Sejam todos muito bem-vindos. Um forte abraço.